Eu queria colocar aqui uma situação, o Governador Alvo, que se tornou em resíduos solos, que é uma preocupação muito grande, inclusive a gente tem importante que a região criasse um consórcio de resíduos solos, e a questão aqui da direita de terreno como se fosse citada, é importante, inclusive eu tinha uma indicação aqui, que pudesse abrir uma frente exclusiva para procurar esses terrenos. Primeiro você bate aqui, fiscalizar, notificar, obrigando o proprietário a limpar os terrenos, porque além de gerar saúde pública, que é limpando, segurança, muitos terrenos ansiosos, que está servindo de abrigo, está bandido, para colocar a moto roubada, isso não existe, esse gestão de terreno limpa, mas o que tem que ser feito? Nós temos que fazer algo que seja emergencial, porque nós estamos vendo o avanço dos policiais com nova frota, incluindo de carros policiais, mas esses terrenos todos duros. Com isso, não tem quem se espera ali, até aqueles jovens que vão para a escola de noite, passarem a gente mandar o pergoso. Então, eu vou solicitar, inclusive, da forma de uma lei do governo, para a gente reforçar o pedido, para que a CEMAT atue, e o que é atuar e não conseguir resposta, fazer uma frente junto com a fregadaria de infraestrutura, para gerar emprego para essas pessoas que já tem uma frente de trabalho de carpina, vai fazer uma frente, inclusive, para terreno cobrar, para quem não recebeu a notificação e não atendeu, que resposta vinha imediatamente, porque a população vem com isso. A outra situação que eu quero repetir aqui, inclusive, eu quero relatar com o vereador Marquinhos, já que ele foi atrás desses dados financeiros, que a mostra que ele investiu, por que ele não perguntou em que pé está a questão da colina, tanto ele defende a colina, e eu também defendo, qual é a obrigação de ter água na colina? Norte de energia. Por que? Vou explicar por que é Norte de energia. Porque a Constituição da Água do Saneamento é um projeto de 100% de água potável em outra mina. A Cossalte não tem o poder, no momento, de fazer as ligações de interligar, ela só vai fazer o reparo. O que está acontecendo na colina? Eu sempre falei, desde o 2013, se nós falássemos uma língua só, isso não estava, tinha acontecido, mas teve o FAP, CTE, peraí, vamos, o que que é? A agitação de tratamento não tem água suficiente para atender a cidade. Todo mundo sabe, olha que não falta água, as partes altas, e o tanto que vem a água tratada nas caixas, que é os rápidos, não consegue atender as partes altas, só nas pontas, e quando vem, não atende. Por exemplo, por exemplo, o Casador, é aqui o presidente mesmo, precisa ir cavar no posto imediatamente, está lá, trancado no posto, por briga, por briga, da comunidade, nós vereadores, do Centro de Estadual, Federal, lá, é serão, começou ontem, graças a Deus, está vendo uma notícia boa? O colina, a terra, a mesma coisa, pelo Marquinhos, a norma de energia está definida, tem que cavar o do posto, porque ela está perdida. A Ailton Sena 2, outra situação que vai passar, a ocupação, a outra situação, presidente, o Ailton Sena 2, que foi cavar o do posto, que foi perdido também, porque não colocaram para operar. A devido, inclusive, o Ailton Sena 2, ele vem mais alto, não vai chegar a água tratada, eles vão ter que fazer um reservatório de tratamento exclusivo com o Ailton Sena 2. Então, são relatos que a gente, como poder representativo, eu não posso vir aqui, atribuir as pessoas a condenar A, B, C. Deixa eu te falar a verdade, em conjunto, falar uma língua só. O problema é muito sério, se nós tivéssemos falar todo o tempo nessa linguagem exclusiva, tinha resultado muito mais rápido, não tinha dúvida, se a pessoa faz. Deixa eu só concluir, presidente, que eu estou aqui, eu só queria relatar aqui uma satisfação, senhor presidente, que eu, desde 2013, eu acompanho a grande moradora do Sudam, abaixo da linda churrasca aí, em casa do homem. Nesse último semana, agora, foi trem aos moradores de acesso cíclico, a gente nem acreditava que aquela vai ser feita. Foi feita. Ali era triste, nós temos lugares mais complicados, porque todo lugar que não tem asfalto, telã, poeira, que ainda tem essa tua mais larga, diferente, porque tem uma ladeira em frente, tem uma enxurrada, as pessoas tinham que colocar um novo de barro para ponder a água para entrar dentro das suas casas. Cinco horas da frente, quase que também quando choveu, a pessoa já ficava sem dormir. Tomei de moradores, sofriu muito, e realmente eu comprovei a felicidade de moradores da acesso cíclico, que foi entregue nessa semana. Então, essa obra é muito importante, nós estamos aguardando o acesso sete da Secretaria de Infraestrutura, que é outra situação que é muito complicada, ela foi inúmeras vezes, a Secretaria de Obras na época, foi feito um trabalho paliativo, diminuiu a arquete problemática, mas a gente sabe que só vai resolver quando entrar realmente no trabalho de coqueteamento para poder avisar as pessoas.